Ela sabe o jeito de agradar Com um sorriso brincando no olhar Me fascina com seu jeito de ser Ela é tudo, enfim, que eu preciso ter Ele passa e o tempo faz parar Quando fala, é música no ar Me conquista querendo não querer Ele é tudo, enfim, que eu preciso ter Quando bater na porta, deixe entrar Pra te ganhar de norte a sul No mundo da lua, tudo vai ficar Descobrir que o amor é azul Quando a gente gosta, o amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios pra contar Mas você divide na metade Um desejo no olhar Quando a gente gosta, vale a pena qualquer coisa Vale tudo num cantinho pra ficar Um sorriso pra te convencer Na luz do luar Ele é tudo o que faz bem ao coração Ela sabe que brinca nos meus sonhos Todo o tempo nos versos que compõem Ele sabe que estou em suas mãos Ele é tudo o que faz bem ao coração Quando bater na porta, deixa entrar Pra te ganhar de norte a sul No mundo da lua, tudo vai ficar Descobrir que o amor é azul Quando a gente gosta, o amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios pra contar Mas você divide na metade Um desejo no olhar Quanto a gente gosta, vale a pena qualquer coisa Vale tudo num cantinho pra ficar Um sorriso pra te convencer Na luz do luar Quanto a gente gosta, vale a pena qualquer coisa Vale tudo num cantinho pra ficar Um sorriso pra te convencer Na luz do luar Tcharanana 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 Tcharanana